Salve, salve, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Como vocês sabem, o nosso podcast tem um objetivo central de sempre levar informações de qualidade para vocês. Como estamos na reta final para a prova do Enem, nós faremos uma pequena pausa nos temas que são globais e focaremos no tema central da prova do Enem, de modo que você chegue no dia 3 e no dia 10 super preparado e super confiante para a realização dessa prova. Nesse aspecto, então, seja bem-vindo e vamos conversar sobre Enem. Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um GenomaCast e, como vocês sabem, o tema é sensacional nesse mês de outubro. Falaremos sobre Enem e cada semana falaremos sobre um tema específico, uma área de conhecimento específica. Na semana passada, conversamos sobre o Enem de modo geral. Edgar Carvalho deu a dica de como você deve escolher as melhores estratégias para estudar nessa reta final. Hoje, eu estou aqui com uma equipe fantástica de ciências humanas para falar exatamente o que nós precisamos ficar atentos nas ciências humanas. Na Geografia com o André. Tudo bem, André? Beleza. O Ian com a filosofia e sociologia. Seja bem-vindo, Ian. Muito obrigado pelo convite. E Bruno Dalmas aqui, que hoje não veio como poeta, mas virá um dia. Opa! Mas hoje vem representando o seu amor maior que a história. A história. Né, Brunão? Sempre a história. Um amor pretérito. Isso aí. Galera, é o seguinte. Nosso podcast, como vocês sabem, tem o objetivo de ser rápido, para que vocês possam, num tempo bem oportuníssimo, num tempo bem aproveitado, entender o máximo possível de informações e ir para além do podcast. Essa é sempre a ideia. A gente nunca vai te entregar tudo. A gente vai começar aqui a caminhada e você vai seguir daí. Então, qual vai ser nosso foco nesses encontros que começamos hoje com as áreas de conhecimento? Conversar com os profissionais, conversar com os especialistas e eles dirão os temas mais relevantes ou, eventualmente, coisas que precisamos ficar atentos na prova. André, vou começar com você. Gente, algo importante a dizer. Ian, você teve aula com o André? Eu tive aula com o André. Bruno Barbosa, você teve aula com o André? Tive aula com o André. Você que está nos escutando ou assistindo, teve aula com o André? Provavelmente sim. André, seja bem-vindo. Salve, salve. Pois é, essa aí eu nunca me livro, né? Sempre. Já deu aula para todo mundo. Mas, já que eu já dei aula para todo mundo, nós vamos aproveitar aqui para mais um Enem, né? Eu já estou acostumadíssimo com o Enem. O Enem já faz parte da minha vida. Então, dia 3 de novembro, vocês vão estar lá sentadinhos para fazer a prova de vocês. E a gente vai aproveitar esse tempinho que a gente tem aqui exatamente para falar um pouquinho da geografia, né? Como uma ciência que faz parte das ciências humanas, que é muitas vezes aquela que é inimiga de muita gente das ciências humanas. É porque tem matemática, né? É porque tem matemática, tem química, tem física, né? Aí aparecem umas coisas que o pessoal fala, não, isso aqui não é ciências humanas, mas está na prova de ciências humanas. Mas, entendo, a abordagem de geografia na prova de ciências humanas é humana. É óbvio que tem nuances, né? Que acabam entrelaçando aí com a geologia, com o clima. Mas o clima, a geologia, é feito sempre com uma abordagem muito mais humanista, muito mais ambientalista. Então, algumas coisas são fundamentais para a gente aproveitar esse tempo, né? Uma delas é que a gente tem alguns temas que são aqueles temas chaves da geografia. Aqueles que se você pegar nos 10 últimos anos no Enem, eles apareceram em todas as provas, eles nunca ficaram de fora. Então, já que a gente está aqui no momento de a gente partilhar um pouco essas ideias, eu vou falar um pouquinho desses assuntos. Por exemplo, relação de espaço urbano e espaço agrado. Essa é uma relação que está sempre presente na geografia. A gente precisa entender que a forma de abordagem pode ser muito variada. O espaço urbano como espaço de convivência, a urbanidade, que é a relação entre os indivíduos que compõem a cidade. O espaço urbano como espaço de impactos ambientais, deslizamentos de encostas, impermeabilização do solo, enchentes. Essa é uma temática muito presente. Ocupação de áreas de risco, déficit habitacional, tema extremamente amplo, que entra em outras áreas do conhecimento também. Mobilidade urbana, uma temática que está muito vinculada à ocupação do espaço. Está vinculada até a um modo de vida. Galera, vamos pensar. As pessoas que têm dificuldade de mobilidade urbana, elas perdem tempos que poderiam ser usados com lazer, que poderiam ser usados com várias atividades. Com estudos. Com estudos. Elas estão perdendo esse tempo dentro do ônibus, num congestionamento de trânsito. Então, as relações do espaço urbano têm muita presença no Enem. Fiquem antenados com esses temas que eu falei, com esses tópicos que eu falei. A questão agrária, agricultura familiar, importantíssima nas políticas de combate à fome, os impactos ambientais causados por atividades agrárias, sobretudo pelo agronegócio. A gente teve um ano aí que a gente assistiu queimadas incessantes e uma grande presença delas, provocadas, inclusive. A gente vive num sistema agrícola bastante importante economicamente, mas também é grande degradador da natureza. Essas relações de agricultura, impacto ambiental e a questão também da produção de alimentos é outra temática que tem muito a cara do Enem e se apresenta muito frequentemente nas provas. Inclusive, André, você trouxe anteriormente que a prova é de ciências humanas. A gente nunca pode esquecer isso. Entretanto, talvez a prova mais marcada é a de gel, né? Por causa dessas especificidades. Às vezes a história e a filosofia vão ali se misturando, a sociologia um pouco também com a filosofia, mas a gel tem algumas coisas que você bate o olho e você fala, esse é gel. É, porque o Enem, ele interage todas as áreas. Então, você não pode jamais falar assim, não, isso é geografia, isso não é sociologia ou isso não é história. Às vezes é uma questão que, para mim, eu encaixei com o meu trabalho, vocês viram na aula de geografia, tem uma relação muito direta com a história, com a sociologia, né? Então, essa abordagem na área de agricultura, na área de urbanização, na área de questões ambientais, tem muito essa conectividade. Outra área que eu queria chamar a atenção é a geografia física, a menos humana das ciências humanas do Enem, né? Vocês já devem ter se deparado com questões sobre terremotos, com questões sobre adaptação biológica de plantas. Isso acontece, aparece na prova de ciências humanas. Há uma tentativa do Enem de trazer isso mais para as humanidades, mas ainda tem aquelas questões que têm esse toque prático. Por exemplo, teve uma vez uma questão, que ficou um clássico aí dos últimos Enem, que é uma questão que fala do sombra, a iluminação do sol no Congresso Nacional para que lado a sombra é projetada. Isso é algo que não é realmente vinculado às ciências humanas de uma forma direta. É uma questão que você precisa conhecer latitude, você precisa conhecer a época do ano, estação do ano. Isso foi tema de uma questão do Enem. Então a gente também pode esperar questões de geografia física. Para as questões de geografia física, uma dica que fica valendo aí para todo mundo, eu recomendo pegar uns exercícios, fazer um pouco de prática. Mais até do que na parte humana, onde ler um texto, onde interagir com outra área, às vezes até mesmo um documentário, algum filme, alguma coisa que pode potencializar muito. Mas a geografia física a gente precisa pegar uma questão. Vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha de geologia, vamos fazer uma revisãozinha de biomas do Brasil. Isso é muito válido para essa reta final. Tem um valor porque nessa área do conhecimento, a geografia dá uma soltadinha na mão, uma deslocadinha na mão das outras áreas, das outras humanidades. Talvez nessa área, esse cuidado com questões, com exercícios, com aquela atividade prática, talvez seja mais valorizada. Tem até a matemática que o Davi citou, né? As questões de escala, as questões de fuso horário, que são cada vez mais raras no Enem. Mas ainda podem aparecer. Então vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha, fazer um, dois exercícios. Isso aí eu acho que é uma ajuda boa. E quando eu falei sobre essa questão de deslocamento, eu falava mesmo dessa parte da geofísica, né? Porque a parte de geohumanas, nossa, ela quase que beija a sociologia. Você pega questões que estão em torno do universo do trabalho, né? Elas são disputadas. Eu posso pôr na geoh, posso pôr na sociologia, posso pôr na história. E isso põe um ponto importante para a prova, porque aí eu vou puxar a sardinha aqui para o Ian conversar sobre sociologia, né? Que é o quê? Às vezes é importante que vocês entendam que, apesar de estar com uma cara maior de geografia, ela te mobiliza um conhecimento da sociologia, ou da história, ou da filosofia, e isso que torna a prova uma prova de ciências humanas, né? E aí dentro desse campo, Ian, o André deu aí esse apanhado geral para a gente na geografia. Quero saber, na sociologia, apanhado geral para nós. Ó, gente, dá para conversar legal com a geografia, tá? Porque quando a gente vai pensar a geografia do nosso país, a gente tem que pensar o Estado, a gente tem que pensar o território. E o Estado, ele tem várias formas, né? E ele é construído ao longo do tempo. E a sociologia vai ter como objeto de estudo o Estado. Não só o Estado, mas o que se produz dentro desse Estado, dentro desse território, desse território nacional. E um dos temas mais importantes que sempre cai no Enem, é recorrente, é cultura, né? Então, a geografia física, a geografia vai permitir pensar como é que vai se construir uma cultura diversificada no Brasil. A diversidade é uma das marcas culturais do Brasil. Em relação à sua própria geografia, suas regiões, que são diversas. Em relação às suas práticas culturais, aí a gente tem que pensar um pouquinho em história, né? Como é que se formou o Brasil, né? O Brasil vai se formar a partir do processo ali da união das três raças, né? O branco, o europeu, o indígena, o africano trazido escravizado para a América, para o Brasil. E isso vai ajudar a gente a entender as práticas culturais. E aí, pensando um pouquinho na prova de sociologia, qual que é a principal característica da prova de sociologia, é a gente entender como viemos parar aqui. Tipo assim, como que a gente veio parar aqui no Estado democrático de direito? E aqui não é fisicamente, né? O mais importante é isso. Ele é uma construção imagética, né? Nós imaginamos esse Estado, essas fronteiras não existem, essas fronteiras só existem porque tem polícia, tem o monopólio legítimo da força, tem o exército atuando para fazer valer essas fronteiras. E aí, que envolve escala, que envolve cartografia, que tem tudo a ver com o Estado Nacional, a formação do Estado Nacional, que tem a ver com a história, né? Esse Estado brasileiro, ele vai pegar essa região gigantesca, esse país do futuro, que sempre projeta para o futuro, que tem potência. Vai pegar essa formação social, cultural, econômica e a gente vai tentar entender como é que a gente parou aqui. Por que a gente é uma população extremamente racista? Por que a gente é uma população extremamente desigual? Por que a gente é uma população violenta, né? Embora a gente tenha uma identidade externa, né? Que a gente é cordial, de que a gente é engraçado, é bondoso. E isso é verdade também, mas a gente é uma população que mais se mata, né? 60 mil por ano, a quantidade de homicídios que acontece no Brasil. Então, pensar essas diferenças sociais e como vai se formar esse caldeirão que a gente chama Brasil, a sociologia vai ajudar a gente a entender muito bem, né? Então, cultura, cultura material, cultura imaterial, patrimônio, como a gente tratou a cultura que não é europeia e o Enem, ele está muito atento a isso, né? Como é que a gente pode desfazer dessas estruturas racistas que formaram a sociedade brasileira? Então, essas estruturas racistas que formaram a sociedade brasileira é um dos objetos específicos da sociologia brasileira. Para diferenciar da sociologia europeia, a sociologia estadunidense, que também vai pensar o negro, mas vai pensar o negro de uma outra forma, porque o racismo, como fenômeno, vai se apresentar de outra forma lá e outra forma aqui. Aqui a gente vai falar que o racismo ele é menos explícito, né? Aqui nós não vamos ter fenômenos como a Ku Klux Klan ou as leis de segregação racial, como as leis de Incural, mas a gente vai ter o quarto da empregada. A gente vai ter um racismo que comunica um pouco com essa diversidade cultural e tenta acomodar todos, né? De forma violenta e, às vezes, carinhosa entre muitas aspas. E o Enem quer que você entenda isso, né? E aí a gente poderia falar de várias outras coisas, né? Mas finalizar é cultura, como se formou esse território, como se formou essa sociedade diversa, né? E como a gente produz uma cultura que é invejada, né? Para o mundo inteiro, o mundo inteiro olha para o Brasil e fica assim, caralho, eles são autênticos, né? Eles misturaram coisas que são díspares, que são diferentes entre si. Só quem comeu uma feijoada sabe da nossa autenticidade. Só, só sabe, só. Só, né? E o coxinha de sushi, né? Tem várias outras coisas aí, né? Sushi com Doritos. Tem sushi com Doritos. A gente pega o que é de fora e transforma em algo bem nosso, né? Ô Ian, você estava trazendo essa discussão, cara, e assim, só para quem não sabe, eu sou professor de humanidades, né? Então, para mim, eu estou num espaço confortável hoje. Então, eu fui fazendo conexões. Eu vou usar uma dessas conexões para trazer o Bruno para a conversa, né? Que é o quê? Você trouxe aí a discussão sobre essa formação da nossa identidade, o campo cultural sendo muito forte. Na verdade, eu posso puxar o Bruno em duas situações. Eu vou puxar usando essas duas situações. E dentro desse universo, né? Essa questão, esse espaço de disputa, que é esse espaço aí, vamos pensar da racialidade, que é um espaço historicamente que nós enfrentamos, né? E aí, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que um dos temas que caem muito na história é a escravidão, né? Porque ele tem relação a isso. Então, quando o Enem pega a história, lá no século XIX, lá no Brasil Colônia, por vezes ele traz em torno do debate de escravidão. Então, eu vou trazer essa situação para perguntar ao Bruno. Bruno, além da escravidão, que é um tema que a gente vê de forma recorrente na prova de história, né? Ou melhor, nas questões que a gente pode identificar mais de história. O que mais a gente tem que ficar atento para a prova do Enem? Olha, tem duas formas de responder isso aí. E uma delas é a para a escravidão. Então, a forma mais simples, que é apontar os conteúdos específicos, que é o que o pessoal sempre pergunta aos alunos. O que cai? O caminho mais simples, tá? Grécia Antiga, coisas da sociedade colonial no Brasil, Brasil Império e toda a República. Sobretudo Vargas. Vargas sempre uma figurinha carimbada. É bem assim, conteúdo esse e esse para citar alguns. Claro que vão ter outros aí também. Mas eu prefiro ir pelas temáticas, não pelo conteúdo. E a escravidão é a temática. Se eu falo assim, Brasil Colônia, mas o que de Brasil Colônia? Que eu devo colocar uma lupa. Formação da sociedade colonial, até para eu compreender, pegando o gancho que o Ian falou, a ideia das permanências da sociedade colonial hoje, na sociedade contemporânea, o quarto empregado, por exemplo. Por exemplo, escravidão e povos originários. Escravidão, é bom que se inclua aí, povos africanos e escravidão, né? Porque o Enem está nessa pegada também da cultura africana. É importante, né? Da identidade africana, os movimentos de resistência. Pega Brasil Império, já cai em abolicionismo. Então, o Enem adora o tema do abolicionismo. Entra Brasil República. Você pega ali uma temática de desenvolvimento estrial, decorrer desse Brasil República e questão de trabalho. Então, acredito que ir pela temática é mais rico. O Enem é muito temática. Outra possibilidade é ir pelas competências, que é uma coisa que o nosso alunado, infelizmente, ignora bastante. Então, se eu falo assim, Grécia Antiga, qual é a temática que vai e cai aí? Melhor, qual é a competência? Competência 5. Toda ela fala de democracia e estadania. E que vai cair. É, e aí pensando sociologia, né? Pensando sociologicamente, como é que o Estado vai tentar diminuir essas desigualdades construídas a partir da nossa história. Então, ele vai construir ali conceitos. Então, direito civil, que tem a ver com a abolição. Quando é que o Brasil vai dar direito civil para toda a população? Basicamente, gente, direito civil, liberdade de ir, vi, liberdade de escolher o seu trabalho, liberdade de expressão. Os escravos, escravizados, que é uma conceituação diferente, eles ficaram sem direitos civis de 1822 até 1889. Então, você tem um avanço dos direitos civis. E você falou de Vargas? Olha que doideira. O Vargas é um período em que você constrói direitos sociais sem direitos civis, porque você não pode criticar Vargas, censura, e sem direitos políticos, você não tem participação política, não. Embora você tenha um avanço pequeno ali que confere direitos políticos às mulheres, que as mulheres não voltavam até 1930. Aí você tem o Código Eleitoral de 1933. Mas essa contradição é que permeia o Brasil. Às vezes a gente tem avanços dos direitos civis, às vezes a gente tem retrocesso desses direitos civis, às vezes a gente tem avanços dos direitos sociais. E o que são os direitos sociais? Salário mínimo é 13º. Então, as leis trabalhistas que formam esse mercado de trabalho brasileiro e que vão integrar o periférico, que é uma possibilidade de ascensão social, ele não vai estar para todos. Então, o Vargas vai possibilitar construir isso como? Construindo educação pública. Porque até antes de Vargas, não tem escola pública. O projeto da Primeira República não incluía escola pública. Escola pública só vai se formar a partir do Estado Novo. porque ele vai falar vamos formar um Estado Novo, vamos formar um Estado Moderno, parecido com os europeus, vamos industrializar, vamos deixar o latifúndio para trás, vamos construir estruturas produtivas modernas que são estruturas industriais, que é uma das marcas do nosso Brasil, que a gente pode pensar também em geografia. Então, se ele vai pelas competências, ele ganha muito tempo. Vou te dar um exemplo em clássico. período regencial. O menino fica sofrendo lá. Regência 1 na de Feijó, regência 1 de Araújo Lima. Não, cara. Pega um tema. No período regencial se discute sobre federalismo. O aluno não percebe isso. A autonomia dos Estados, que vai cair na competência 2. Precisa decorar, entender tudo, a regência trina permanente. não vai cair isso. No Enem, desse jeito, não. Talvez no vestibular tradicional. Mas no Enem, não. Descobrir, perceber que está ali sendo discutido a ideia do Estado brasileiro, a galera pertence que defende o unitarismo, outros federalismos. Entender que ali já tem uma experiência republicana, entre aspas, porque os regentes seriam eleitos, porque cumpriram o mandato. Essa é uma temática interessante à luz do Enem. Outro exemplo interessante, dentro dessa pegada à competência. Competência 1. Ela fala sobre os elementos culturais que formam a identidade. Vai jogar, por exemplo, em patrimônio cultural. E o Enem gosta disso. Lembra da questão do queijo? A questão do queijo ocupou quase uma página. Que era o queijo lá, o queijo Minas artesanal, o queijo do Serro, entre outros queijos em Minas Gerais. Que era só patrimônio material. Mas tem-se percebido isso? O aluno está percebendo isso, que pode cair patrimônio cultural, material, imaterial, tombamento, registro no Enem. Então, seria muito mais rico ali pelas competências. Outra coisa. Entender o seguinte. Muita coisa é essa interpretação no Enem. É impossível você ignorar o texto base. ele vai te dar a resposta ou boa parte da resposta. Mas o Enem, pelo menos nas questões de história, é uma mescla. Tanto de questões interpretativas, como também te exige uma questão ou outra um conhecimento aprofundado. Tem como ignorar isso também. O texto base pode te ajudar a eliminar dois, três distratores. Mas vai ter um distrator que pode exigir um conhecimento específico. daquele conteúdo. O Enem tentou ser interdisciplinar há muito tempo, mas ele ainda é muito em cima da disciplina. Algumas questões dialogam com o interdisciplinar. Igual o professor André comentou aqui. Uma questão de trabalho na geografia, mas pode ser lida na história ou lida na própria sociologia. Tem ainda um pouco de interdisciplinar. Às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes se amarra, às vezes não. Então, não tem que pensar assim. Ah, o Enem é só interpretar. Nem sempre. Às vezes te exige, sim, conhecimento específico para eliminar o distrator, por exemplo. Eu costumo dizer, Bruno, que você só consegue interpretar se você tem conhecimento prévio sobre aquilo. Você não consegue interpretar se você não tem conhecimento. A sua única capacidade de leitura e interpretação de texto não te dá validação para interpretar uma questão de geografia, porque ela necessita de uma maturidade daquela ciência. Tanto é que, assim, para a gente entender onde eu quero chegar, onde o Bruno quer chegar, onde os meninos querem chegar, se você entrega um texto de geografia para um historiador, ele talvez até consiga ler e entender ele em alguma medida, mas não tanto quanto um geógrafo vai entender, porque existe uma maturidade linguística, uma especificidade. Fazendo um paralelo rápido, é tipo ler em língua estrangeira. Você pode ler, você pode ser proficiente em inglês, mas se alguém te entregar um livro de engenharia, você não vai entender o que ele está escrito, porque existem essas especificidades. Então, a gente fala, quando o Bruno faz essa provocação das competências, eu concordo demais, é esse tipo de coisa. Quando você cria essa maturidade nas ciências humanas, você vai ver que existem temas que são permanentes, cultura e patrimônio, relação de trabalho, relações do Estado e as relações internacionais, a relação da formação do Estado, a relação humana com a natureza, que vai vir muito no campo da geografia, então esses pontos existem. E para a gente caminhar para o fim, Ian, e a filosofia? Talvez a mais temida das ciências humanas na prova. É porque a filosofia vai cobrar conceitos dos filósofos. E aí, sim, para dar a chave do castelo, como é que vocês entram nesse castelo que é o Enem, entendam como é que vocês abram as portas dessas provas, como é que funciona a prova de filosofia do Enem? Ela vai trabalhar com temas. Então, temas que são caros para a nossa sociedade. Quais são os temas que são caros para a nossa sociedade? Ética. A gente tem um problema sério com ética. Então, entenda o que os antigos falaram sobre ética, entenda o que os modernos falaram sobre ética, entenda o que os contemporâneos estão falando sobre ética. Política. Outro tema caro para a sociedade contemporânea, para a sociedade brasileira. A gente vive vários dilemas políticos. Não só dilemas políticos, como a gente tem uma dificuldade, né, Bruno, de efetivar o nosso contrato social. São sete constituições, gente. Qual Estado-nação que consegue lidar com tanto descompromisso com os nossos contratos sociais? Então, por que o Enem cobra tanto os contratualistas? Porque a gente teve sete constituições diferentes. A gente precisa entender de onde vem a legitimidade dessas constituições e essas legitimidades estão relacionadas com conceitos fundamentais da filosofia. Então, por exemplo, se eu for pensar John Locke, o John Locke está defendendo uma essência do ser humano que é boa. Essa essência boa vai influenciar a concepção de Estado, que é o Estado liberal, que é um Estado que só vai interferir ali na liberdade, na vida das pessoas e na propriedade privada. Ele vai deixar aquilo ali intocável. O restante que ele vai interferir. Agora, se a gente pensa Hobbes, qual que é a essência do ser humano? E a essência, olha, por isso que a gente precisa nos acostumar, nos familiarizar com os conceitos da filosofia, que são conceitos técnicos. Essência na filosofia pode cair, sabe como? Como? Ontologia. Qual que é a ontologia de Hobbes? Parece um palavrão, né? Mas a ontologia do Hobbes é que o ser humano é mau por natureza, então precisa de um Estado absolutista, um Estado forte, um Estado centralizador, que aí comunica com as aulas de sociologia, que é o Estado, ele só existe porque ele tem o monopólio legítimo da força. Então, a Enem pode pegar um tema caro da nossa sociedade, que é a segurança pública, como é que o Estado não consegue lidar com isso, contextualizar e usar o Hobbes. Pensar, por exemplo, a greve da polícia militar é no Espírito Santo, né? E que desfez todo o nosso contrato social, porque o nosso contrato social está baseado ali no poder legítimo da força. E só para finalizar, questão também que atravessa a história da filosofia, epistemologia. Gente, calma, não é um palavrão. Epistemologia é a teoria do conhecimento e é um tema caro para a nossa sociedade contemporânea brasileira. Olha a quantidade de fake news que a nossa sociedade acredita. Então, a epistemologia vai cuidar de como se produz conhecimento. E aí eu vou dar uma chave de leitura para vocês. Platão, racionalista, idealista, acredita que a razão produz conhecimento. Aristóteles, empirista, acredita que o conhecimento se produz a partir da experiência. E essas duas tradições de pensamento, racionalismo e empirismo, vai seguir a história da filosofia ocidental. Então, Tomás de Aquino, você tem que saber que a tradição dele é empirista. Ele vai provar a existência de Deus, que é um contexto da sociedade medieval, a partir da teoria empirista do Aristóteles. Santo Agostinho, ele tem ali a relação com o Platão. Depois você tem que lembrar dos modernos. Os modernos, quem é o grande representante e sempre cai no Enem, grande representante do racionalismo é o Descartes. E o Descartes que vai fundamentar a nossa noção de conhecimento objetivo na nossa sociedade contemporânea. Todo conhecimento tem que ser evidente. Imagine se as pessoas procurassem as evidências antes de acreditar na fake news. Não teria o problema da fake news. Então, por isso que o Descartes sempre cai. Epistemologia moderna, Descartes, David Hume, John Locke e Francis Bacon. São esses grandes três temas, ética, política e epistemologia, que são temas caros para a nossa sociedade brasileira. Perfeito. Meninos, queria agradecer demais pela participação de vocês. Tenho certeza que vocês levaram aos fones de ouvidos das pessoas muito conhecimento e muita, em alguma medida, tranquilidade nesse momento, que é um momento mais tenso. Eu costumo brincar que nesse momento todos nós estamos pegando as mãos dos estudantes e dizendo para eles, vai com calma, pode ficar de boa que existe aqui uma pessoa ao seu lado. Para fechar, Bruno, um recado final, cara. Então, já que eu falei muito aqui da questão do texto base, e às vezes é um texto base gigante, quando ele é texto, texto mesmo, é escrito, uma dica é você ler o comando primeiro. Porque quando você lê o comando, você já vai ler o texto buscando a resposta, você ganha um tempo aí em cima disso. já vai te ajudando a eliminar distratores, a alternativa incorreta. Então, façam isso como exercício, leiam primeiro o comando para depois ler o texto que já vai ali buscando a própria resposta no texto. Lembrar também que não é uma prova conteudista, mas exige ainda conteúdo, não tem como abrir mão. Vai ter questão que é mera interpretação, vai, mas vai ter questão que vai mesclar tanto o conteúdo quanto a interpretação. E lembrar das temáticas, como eu disse aqui. Então, democracia e cidadania é sempre um prato cheio, pode cair desde Grécia Antiga até o processo de redemocratização no Brasil nos anos 80, nos momentos finais ali da ditadura militar. O tema do trabalho é um tema riquíssimo que vai dialogar com tantas outras disciplinas. o tema dos grupos historicamente marginalizados. O Enem adora isso. Então, você tem ali a questão da mulher, a questão dos povos originários, a questão dos povos africanos e a descendência disso. esses grupos historicamente marginalizados. É riquíssimo cair isso. Os movimentos sociais, eu sempre falo, não ignorem na Pera República os movimentos sociais. Então, Canudos, Revolta Vacina, Contestados, Chibatos, são movimentos sociais clássicos que podem aparecer. Então, acho que é muito legal ir pelos temas, não pelo conteúdo em si. Fechado. Ian, seguindo aí o movimento, recado final. O recado final seria, assim, preste atenção nos conceitos filosóficos, os conceitos sociológicos, porque, às vezes, a gente vai discutir humanidades e a gente vem com muito senso comum. Então, disfarça ali, esqueça o seu senso comum que você aprendeu e tenta lidar ali com os conceitos para tentar interpretar a questão. Então, o conceito fundamental que vai formar o que é ser moderno é a ideia de autonomia. Autonomia cai em questão de sociologia, cai em questão sobre as relações internacionais, geopolítica, da não interferência do Estado moderno em outros estados, cai em Kant, Kant, que é um dos fundadores ali da autonomia, caiu recentemente no Enem do ano passado a partir da perspectiva do professor, que é do Paulo Freire, que um ser autônomo é aquele ser que interage com os problemas sociais, ele interfere e que tem tudo a ver com a proposta do Enem, com a proposta que tenta reivindicar a Constituição cidadã, fazer você ser um cidadão crítico e consciente e ser autônomo tentar estar relacionado com isso. Então, é isso. Fechado. Dé? Bem, uma coisa que eu acho que, para ficar de recado final aqui, que eu esqueci de falar no começo, muita atenção com gráficos, muita atenção com mapas, eles não estão ali de enfeite, eles são bonitinhos, mas eles... Estão coloridos até agora, né? E se o Enem está propondo essa mudança é porque ele valoriza esse elemento e é um elemento que pode te ajudar a responder muita coisa, né? Não esqueça que a prova de Ciências Humanas é uma prova, como o nome diz, que mistura as humanidades, todas as áreas podem estar presentes, então, todas as áreas das humanidades que a gente está aqui, a Geografia, a Filosofia, a História, a Sociologia, as competências ajudam realmente muito, Bruno, estou com um ponto-chave, quando você trabalha um tema, mas em cima de uma competência que pode ser abrangente de todas as áreas, você constrói uma reflexão muito mais rica, né? A questão do trabalho, por exemplo, que eu gostaria, eu tinha até colocado como uma referência para mim esse ano de trabalhar esse tema, ela está vinculada hoje ao setor, ao análise de transporte no Brasil, ela está vinculada à análise da segregação socioespacial, quando o Bruno fala, por exemplo, da questão da marginalização de determinados grupos, historicamente, a presença deles na prova, as segregações, as desigualdades, isso também está muito presente no Enem, historicamente, e acredito que não vai ficar fora esse ano, Então, a gente espera uma prova que vocês vão ter tranquilidade para fazer e aquela história, né? Se você se embasou, se você construiu, se você tem conteúdo, você vai conseguir interpretar também. E isso dá muita tranquilidade para a gente seguir essa reta final. E é só lembrando também, né? Que o Enem está o tempo todo fazendo gancho com a atualidade, né? Não se pode esquecer isso, né? Então, se você está falando em questão de trabalho, igual o professor André falou, você pode pagar uma questão desde a escravidão na antiguidade, mas a precarização do trabalho hoje... O cargo, principalmente do APP, Exatamente. A uberização. Então, se você está falando de povos originários, pode fazer um gancho com a devolução do manto Tupinambá. Lembra disso? Sim. É recente, né? Os dinamarqueses devolveram o manto Tupinambá. Então, tem uma questão identitária forte ali. Então, a gente está sempre dialogando com as questões também atuais. A gente está falando de 100 anos, de 200 anos da Constituição de 1824, primeiro do Brasil, você pode ter uma questão envolvendo Constituição hoje. Então, nunca esquecendo, né? Que está sempre transitando com abordagens também atuais. Perfeito. Meninos, queria agradecer muito aqui pela companhia de vocês. De verdade, foi enriquecedor demais a conta. Aprendi, continuei aprendendo com vocês, né? A gente aprende um com o outro cotidianamente. Felizmente, temos esse espaço de diálogo no cotidiano e aqui foi uma pequena amostra, né? Para o pessoal de como é que é o nosso dia a dia de aprendizado mútuo, né? Pessoal, muito obrigado. Próximo encontro será então sobre linguagens. se você curtiu, compartilhe com o seu colega, siga a gente nas redes sociais, por favor, tá, gente? Ativa o sininho. Eu sempre quis falar isso, né? Ativa o sininho, cara. Ativa o sininho se você receber notificação. Além do podcast sobre o Enem, tem vários outros temas bem legais que nós estamos produzindo aqui. Um grande abraço e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho